O vídeo de hoje vai ser relacionado aí a Orochi e Johnny MC Mas antes rapazadinha, eu vou pedir pra você que está assistindo deixar o like e inscrever no canal, valeu? Mano, a gente vai trazer o que mano? O próprio Orochi falou sobre o Johnny, falou dos amigos antigos e tal E ele deu papo ali sobre o Johnny, pá Achei bem interessante quando ele falar que ama os caras Porque querendo ou não, fizeram parte aí de uma história da vida dele, né rapazadinha? Mas pode pegar a visão do Orochi falando o bagulho aí pra você entender da melhor forma Antes deixa o like, né? Se inscreve no canal, bateu nossa meta de um milhão de inscritos aí, vamos pra cima Aproveita que tu tá aí assistindo, dá um like nesse vídeo aí que você tá assistindo Se inscreve nesse canal que você tá assistindo que é importante O Iago Gomes mandou primeiramente agradecer pela referência que esse ídolo é com suas letras e como pessoa Didiê Iago Gomes? É, Iago Gomes, deixa eu ver aqui Iago, pergunta pro Orochi se ele mantém contato com a rapaziada do Tank, o Johnny, o Nego Drama, etc Acompanho desde as antigas mesmo, salve pra Belém, tu é o melhor de todos Salve aí Belém, porra, sem palavras Todas as vezes que nós foi lá, porra, fomos bem recebidos, tá ligado? A rapaziada de lá, porra, vibra firme, tá ligado? E porra, os amigos do Tank, eu não falo, hoje em dia não é a mesma Eu amo eles da mesma maneira, não sei se você consegue entender Eu amo todos eles da mesma forma Eu amo o Johnny, amo o Nego Drama, o Samurai, todos os amigos que sofreram ali comigo, tá ligado? Espero um dia ainda poder fazer algo pra retribuir Entendeu? Por mais que, porra, o Nego tenha criado muitas desavenças Eu e o Johnny, porra, nós sempre fomos melhores amigos desde o início, tá ligado? É porque na vida tem momentos que a gente acaba se confundindo, tá ligado, mano? Tem momentos que a gente, porra, acha que é um bagulho, na verdade é outro bagulho Tem momentos que a gente quer parra e depois a gente amadurece e vê que não tem necessidade É tudo tranquilidade, né, mano? Então, hoje eu tô afastado, mas não é porque eu virei as costas pra eles É porque eu tô numa correria que tem uma porrada de prioridade, tá ligado? E infelizmente, os amigos, tá ligado? Tem que vir depois de muita coisa, tá ligado? Eu aprendi isso com o tempo, porque se eu botasse os amigos antes de tudo Eu poderia não ter porra nenhuma, tá ligado? Mas, porra, amo os moleques da mesma forma, mano Se eu encontrar na pista hoje é o mesmo carinho, tá ligado? Tá botando eles pra dentro das festas? Com certeza, filho, qualquer festa que tiver nosso nome aí Qualquer cria, porra, nunca foi diferente, filho Sempre, esquece O DG Camilo Leandrinho botou você e Borges pra assistir bandido de Wi-Fi E aí, balão que sobe plagiado é feio? O que porra é essa? Então, primeiro que meu balão nunca vai subir plagiado, tá ligado? Esse cara aí foi o cara que registrou o nome do Modéstia Parte, tá ligado? No início E tipo assim E tipo assim Vai mandar matar o cara? Meu balão, mano, tá ligado? Meu balão, tipo assim Não é plagiado de ninguém, mano Ele colocou um moleque, porra Que não tem nada a ver pra comprar o barulho dele Um moleque que eu até considerava, assim Via futuro no cara E, porra, foi fazer diz, mano Tá ligado? Simplesmente Deus foi lá e falou Ó, bum Caiu, tirou a faixa do menor Mas aí foi porque Deus quis A culpa não é a nossa, tá ligado, mano? E aí, só que, porra Se o moleque tivesse um motivo pra fazer a diz, mano Já é Mas tipo assim, porra O cara usar a boa índole de uma pessoa Pra comprar o barulho dele, mano Bagulho que, porra Bagulho que ele que tava errado na situação Pô, Diogo Tu tem que pegar tua visão, mano Tu quer a mídia da forma errada Tu tem mais aqui Porra, se fuder mesmo Tá ligado? Meu balão não é plágio não, filho Nós é de verdade mesmo Tira até o óculos, filho, pra falar Tá ligado? Na época do Modéstia Parte, mano Tipo assim, nós éramos bobo Tá ligado, mano? Nós deixávamos nosso bagulho Na mão dos outros Tá ligado? Nós não tomávamos a frente do nosso bagulho Depois que nós tomamos a frente do nosso bagulho Vagabundo ficou Ah, pá, que não sei o que Querendo, porra Ah, que eu tô aqui Que eu tô ali Mas, na verdade No início do início de tudo Que era onde era que tinha que ter a transparência Que era onde tinha que ter a explicação do bagulho Tá ligado? Não teve Tá ligado? E aí, porra Fica botando um moleque de boa índole Um moleque otário Pra poder comprar teu barulho, pô Tu tem que se fuder, pô E se peitar vai ficar fudido Tá ligado? Caralho, papo Reto Então, aí, ó Aí, ó Você queria a mídia? Agora você teve a mídia Que todo mundo vai querer saber quem é você Seu otário É, eu tô totalmente perdido nesse rolo todo Eu nem sabia que tu tinha treta nessa parada aqui, pô Porra, maluco não sei Mano, o bagulho virou a página, mano Tá ligado? Se eu fosse um filha da puta Eu ia ser um cara rancoroso Mas virou a página, mano Esquece, tá ligado? Esquece Mas é de verdade, mano Não tem plágio aqui, não, mano E se peitar vai ficar fudido, pô A verdade é essa Então, tropa Vocês viram aí Deixando as opiniões de vocês e comentário Em relação a esse assunto, beleza? Que a gente vai tá trocando uma ideia E dissertando Agora, pra finalizar O Orochi falando do seu namoro aí Achei da hora, mano O Igor é foda, né, mano? Os caras é foda, não tem como Pega a visão, tropinha Esquece O foco é outro É, mano Porque, tipo assim Quando você tá numa vida vazia Eu até gosto de falar isso Porque, tipo Nego Às vezes, pô Tu tá tirando onda Bata com os amigos Mas aí na hora que tu bota o travesseiro pra dormir, mano Bota a cabeça no travesseiro Tu fala Caralho, eu tô sozinho, mané Caralho, a mulher tá comigo aqui Pô Tá aqui Mas é aí Mas é amanhã E quando tu tiver fudido Precisando, tá ligado, mano? De, tipo, compartilhar Às vezes, tá ligado? De uma dificuldade De ouvir um papo diferente De uma mulher te dando um papo reto de vida Hoje tu pode melhorar Que tem mulher que afunda E tem mulher que, pô Levanta, né, o homem, tá ligado? E, pô A minha só vem me levantando até hoje Tá ligado? Maneiro Conheceu ela Conheci, tipo assim, em festa, tá ligado? É Ela começou a ir pra festa, tá ligado? E ela é nova, assim Quando ela começou a ir pra pista Eu também já tava na pista há mó tempão Me apaixonei Tá ligado? Mas é vagabundo mais Pô, nós se apaixonamos também, né? Não tem como O amor, mano Traz até outra Abre tua mente, tá ligado, mano? Deixa eu te falar Quando tu foi chegar nela Tu faz as paradas muito Tu foi Chegou com qual lado, assim, da cara? Caralho, essa foi de fora Caralho, ele é bom, né? Ele vai dar Então, ela, pô, mano Foi Eu acho que o quê? Ela da puta É, que fez ela se apaixonar Além do jeito do pretinho Foi Pô, pretinho Pô, perfumado Tu chegou falando o quê? Saudade do que a gente nunca viveu Eu, tipo assim Eu, no meu lado pessoal mesmo Eu sou um cara que, às vezes Eu sou tímido pra caralho, tá ligado? E, tipo assim Eu gostava já da mina Antes de eu começar a namorar com a mina Mas eu nem sabia Porque eu tava naquela vida, tá ligado, mano? Tipo assim Nem sabia que eu gostava da mina Então tu já conhecia ela antes? Conhecia Entendi Do rolê, tá ligado? Da boate Fazia resenha também E aí, pô, mano Eu fui me apaixonando, tá ligado? O bagulho foi acontecendo Tá ligado? E aí, hoje ela tá lá contigo Tá lá Firme e forte, tá ligado? Maneiro pra caralho Nada Nada a reclamar Mas e aí Tos amigos não ficaram puto com você? Por quê? Ah, porque agora tu não pode mais colar nos rolê monstro, né? Ah, bro Ah, tu mesmo? Eu te falei, mano Tem moleque suga Que diminui Que levanta Hoje em dia, mano É só sucesso Só levante Ah, da hora Mostra a maior maturidade, né? Da coala Tranquilão É, pô Vai junto Isso aí Mudou, não mudou Se ela curtiu Ela só não veio hoje Por causa da correria, tá ligado? Que é a maior correria Daqui a pouco já vai fazer um estúdio Viaje longa, pá Tá ligado? Aí é papo Bate e volta Quando voltar também já vai ter um eventinho Que a gente vai fazer Só a firma Só a família e tal Então, rapaziada Resumo do vídeo de hoje é esse Se você viu esse vídeo e gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E não esquece de ativar as notificações E compartilhar pra todo mundo Valeu? Muito obrigado pra audiência E tamo junto Minha tropa Vocês são brabos